O Respeito ao Seu Marido Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24 O propósito de Deus para a família era que o homem e a mulher vivessem em harmonia e em constante cooperação. Ambos foram feitos com o mesmo amor e valor, mas receberam características específicas, cada qual para desempenhar um papel. Ao homem lhe cobre o papel de governança e direcionamento. Ele representa a lei escrita na psique do seu filho. Ele lhe passa a identidade. A mulher é o primeiro contato da criança. Os olhos do amor é a que promove o ambiente para que a governança seja aceita. Ela autoriza o pai a entrar na vida da criança. Por isso, é muito importante que os dois estejam juntos, pois em tudo eles se completam, como diz em Marcos 10, versículo 8. E os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne, refletindo assim a imagem e semelhança de Deus. Na trindade, encontramos claramente uma distinção entre as três pessoas, porém, nenhum é menos que o outro. Os três se apresentam como um só Deus. É importantíssimo entender que cada um tem seu papel no casamento e na criação dos filhos. Mas assim como na trindade, apesar de serem diferentes, são um só. Quando a mulher respeita seu esposo, ela está passando para os filhos a importância de se respeitar a lei na vida. E isso traz segurança para os filhos. E quando a mulher é respeitada, os filhos entenderão a importância do amor. Desafio. Conheça mais o papel que cada um tem que desenvolver dentro da família. E aí E aí E aí E aí E aí